Pessoal, então, offline eu vim aqui, melhorei aqui, dividi, botei o conteúdo de verdade para cada coluna para ficar uma coisa mais certinha, né? Vejo que, opa, assim, aqui eu estou no site, eu não fiz o upload para lá ainda. Deixa eu direto, abrir aqui direto do file, então, exemplo assim, ó, beleza. Vejo então que aqui, então, eu coloquei aqui, certo? Diminui o conteúdo e coloquei, separei aqui os conteúdos. E aqui, o que a gente poderia aqui? A gente poderia ter aqui um, sei lá, um botão saiba mais, alguma coisa nesse sentido, né? Então, já que estamos falando sobre isso, vamos ver aqui sobre a parte de botões, tá certo? Então, vejo que aqui, pessoal, o legal é o seguinte, é só tu vir aqui, ó, ah, vamos achar a parte de buttons, beleza, beleza. Aí tu vem aqui, a parte de buttons e ele cai aqui para você visualizar aqui os botões, as cores que você pode estar utilizando, tá ok? Olha só, então, vejo, ah, eu quero usar, nesse caso aqui, para cada um deles, pessoal, você poderia simplesmente vir aqui e chamar ele aqui, tá vendo? Nós temos esse default aqui, nós temos esse primário aqui, então, eu vou, já de cara, eu já vou botar alguns deles aqui, ó, aqui ó, dá um CTRL C aqui, já vamos vir aqui, nosso Blime aqui, e na primeira coluna, a gente vai colocar um botão desses aqui, certo? Por exemplo, um botão, saiba mais, né? Saiba mais. Então, aí, o que tu poderia fazer? Tu poderia simplesmente, saiba mais. Então, o que tu poderia fazer? Tu poderia vir aqui, estão escutando ali, ó, esse cara de propaganda aí, né? A gente tá louco. Vou botar aqui também. E vamos ver aqui agora como é que ficou. Olha só, vejo que, vejo que a gente já colocou, esse saiba mais aqui, tá aqui embaixo, beleza, sem estresse. Claro, tu poderia padronizar, ah, dali a pouco tu não quer, que tenha aqui tantas linhas, que nem esse aqui, passou aqui, ó, a agenda é sua. Olha, pô, vamos deixar tudo com três linhas, pra ficar tudo alinhadinho, beleza, vamos fazer isso. Vamos tirar esse cara aqui. Aí, tudo tu pode estar programando, né? Pra que não passe de três linhas, pra ficar tudo mais organizado, olha só, tá ok? Ah, mas eu não quero, eu não quero essa fonte aqui. Deixa eu pegar aqui, ó, eu vou pegar, pra outro, eu vou pegar esse sucesso aqui, ó. Ok? Vou pegar esse sucesso aqui. Ctrl S. Aí, vejam que ele já vai modificar, tá vendo aqui? Então, é pouca coisa que tu faz, ele já muda completamente. Ah, se você botar lá um botão de excluir, por exemplo, certo? Um botão de excluir seria esse cara aqui, ó. BTN Danger. Ok? Vamos ver aqui, botar aqui esse último aqui, né, esse cara aqui, ó. Tá? Vamos ativar ele aqui. Olha lá. Então, aí você botou um botão pra cada um deles. É claro que, ó, aí você vai ver o que que fica melhor. Ah, nesse caso aqui, é, porque é, de repente, esse Info aqui, né, que eu acho que ficaria o ideal aqui. Então, vamos mudar tudo pra Info, que eu acho que é o ideal, mas aí você vai, você faz como você achar melhor, né? Então, tá aqui Info pra todos eles, certo? Só mudar aqui pra Info aqui, e automaticamente, ele já vai ficar padronizado aqui, da mesma forma aqui pra todos eles. Ok? Ó lá. Tá ok? Saiba mais aqui. Então, o cara quer ler, ah, quero saber mais sobre o professor Neri, eu quero saber mais sobre os ideólogos aqui, quero saber mais sobre as palestras, né? Então, realmente, aí tá tudo aqui, certinho aqui, bonitinho pra vocês. Tá ok? Tá aqui, beleza aqui, vamos fechar ele aqui. Opa, desculpa. Vamos vir aqui. Tá? Ó lá. Certo? Então, fica realmente muito legal, pessoal, muito legal mesmo, muito fácil de você estar visualizando aqui, ó, tá vendo aqui? Tá perfeito aqui, no celular, inclusive. Ok, pessoal? Vamos voltar aqui, fechando aqui. Opa! Pera aí, eu percebi uma coisa diferente aqui. Percebam que lá embaixo, o último botão, ficou fora, né? Tá vendo aqui? Ficou, ficou fora aqui, eu sem querer, eu botei fora esse cara, tá louco, tipo. Vamos selecionar esse cara aqui, e vamos colocar ele aqui dentro aqui, beleza, ficando bonitinho. Ctrl S, e agora, sim, ficou aqui dentro. Tá ok, pessoal? pessoal, então, você tem a possibilidade de criar um aplicativo, não somente um site, mas um aplicativo, que vai rodar bonitinho aí no teu celular, ok? Beleza? gostaria de me dar um abraço aqui para o meu aluno Jorge Eduardo, a gente se encontrou lá em Visconde do Rio Branco, quando eu dei uma palestra lá na Unipac, e ele disse que começou a assistir minhas de aulas e tudo mais, certo? Daí ele pediu para eu divulgar o canal dele, que ele fala sobre, também fez umas de aulas, aqui o canal dele aqui, um abraço aí ao Jorge Eduardo lá, Visconde do Rio Branco lá, em Minas Gerais, onde eu estive dando uma palestra, lá na Unipac, certo? Tá aqui, então o canal dele aqui tem vídeo-aulas aqui, Delphi, que eu tô vendo aqui, né? É legal, quem quiser aprender um pouquinho mais, sempre, quanto mais canais aí, e formas de aprendizado, melhor, então, sucesso aí ao Jorge Eduardo, fica aqui a minha dica, e beleza, pessoal, mais uma vídeo-aula aqui para vocês, show de bola. Um grande abraço, até mais, e tchau.